Olá alunos, nesse vídeo aqui eu vou corrigir a nossa segunda avaliação. O site que vocês tinham que fazer era esse daqui, era um site parecido com o do TikTok, mas bem mais simplificado. Ele tinha um menu aqui em cima, bem simples, só tinha uma imagem com o nome do site e um botão entrar. E uma barra que vocês poderiam fazer com uma borda para baixo, era só isso que tinha aqui em cima. Depois, no restante aqui do site, então o site tinha uma largura fixa, então começa aqui e termina aqui. A única coisa que ultrapassa essa largura é essa linha. Na parte de baixo, tinha duas colunas. A coluna da esquerda era um menu com vários links, então também super tranquilo, tem seis links aqui em negrito. O primeiro está em rosa, seguindo as cores do TikTok. Tem uma barra separando esses links aqui de cima, dos de baixo. Os de baixo seriam outras páginas. E na segunda coluna é o feed de notícias, os posts. Então, por exemplo, esse post aqui é desse usuário. Tem uma hashtag e uma imagem. A imagem tinha a borda arredondada. Percebem que a imagem é grande. Essa parte aqui da direita, a coluna da direita, é maior que a coluna da esquerda. A maioria dos alunos deixou do mesmo tamanho as duas colunas. Ou deixou a imagem muito pequena, não redimensionou, usou o mesmo tamanho que era a imagem original. Geralmente, a gente não usa o tamanho que é a imagem original. A não ser que você já utilize um editor de imagens para deixar ela no tamanho que você quer para o seu site. Já para ficar perfeito no mesmo tamanho. Mas, pode ser que o seu site seja visto no celular, seja visto no computador. Então, você vai acabar tendo que redimensionar a sua imagem com o CSS. Tinha um separador, uma linha separando e mais um post. E mais um separador, só para ficar fácil. Então, sempre teria esse separador embaixo, uma borda para baixo. Aqui seria um outro post de outro usuário, Alok, Free Fire e a imagem dele. Essa prova estava muito fácil. Eu tentei deixar o mais tranquilo possível para vocês, justamente porque o nosso semestre está mais curto. A gente tem menos aulas, vocês têm menos tempo para estudar. E por isso, eu facilitei bastante a prova. Vamos começar olhando o HTML. Então, no HTML, sempre a gente vai começar com esse Doctype, para falar que está usando o HTML5. Vai abrir a marcação HTML. A marcação sempre vai ter só dois filhos, que é o Red e o Body. No Red não tem segredo. É igual a todos os outros sites que a gente fez. Então, tem o título, que fica na barra, que é TikTok. A gente está usando caracteres do TF8. Aí tem essas marcações de segurança. Essas marcações links servem para incluir os arquivos CSS. A gente sempre tem que incluir primeiro o reset, depois o estilo. E aí que vinha o Body, que é onde vocês vão ter que criar realmente o site, o corpo do site. Essa parte de cima aqui, então, eu chamei de Header, que é o topo do meu site. O Header pega toda a largura disponível e coloca uma borda para baixo, uma borda cinza. Aí dentro do Header, eu coloquei uma div, só para delimitar a área que vai ter um conteúdo, que a área é fixa, de, se não me engano, 900 pixels. Aqui, aqui tinha o PDF também, que vem junto com a prova, tem a imagem também, com as instruções. Então, eu falava qual era a cor da borda. Já vinha um arquivo chamado logo.svg. Então, para quem não sabia o que era svg, svg é um formato de imagem. Então, é esse formato que o TikTok usa para o logo. Então, por isso que eu baixei o mesmo formato. Então, era só vocês usarem como se fosse qualquer outra imagem, não tem diferença. Largura do site fixa, de 900 pixels. Cor de fundo do botão é esse rosa aqui. A cor do link rosa, no menu lateral, é a mesma. E aqui, as cores das bordas cinzas. Então, estava bem descrito aqui, quase tudo do site. E aqui tinha uma imagem do site também. Então, o conteúdo do meu topo era dividido em duas colunas. Então, a coluna da esquerda aqui e a coluna da direita. Eu podia dividir igualmente, tanto faz, metade e metade. Esse daqui só ia ocupar um pedacinho, esse também só um pedacinho. Então, eu usei o H1 aqui. Vários alunos usaram H1 em outros locais. Eu não descontei nota. Coloquei a imagem, o logo do TikTok. E na coluna da direita, eu coloquei o nave, mas eu não descontei nota de quem não usou nave. E seria o botão para entrar. Eu usei a marcação button, mas quem quisesse poderia usar a marcação A também. Não tinha problema. Então, esse é o meu topo. Depois vinha o meio do meu site. Então, todo o meio está dentro dessa div, que delimita 900 pixels de largura. E dentro dela tem as duas colunas. A da esquerda e a da direita. A da esquerda é o menu. Por isso que eu usei o nave. Aqui era obrigatório usar nave. A forma como você organizasse o menu era indiferente. Teve gente que usou lista, teve gente que usou parágrafo, dives. Tanto faz. Vocês poderiam usar o que quisessem. Então, eu usei uma lista aqui, não ordenada. Teve gente que usou uma lista ordenada. Aí está errado. Porque você não está colocando uma numeração, uma ordem. A ordem ali não importa muito. Então, aí estaria errado. A lista é não ordenada. Cada item da lista continha um link. Então, aqui o link. Teve gente que colocou vários links reais para outras páginas. Teve gente que colocou tudo quanto é link diferente. Inclusive, que nem era do TikTok. Tinha link que era do TikTok. Mas também isso daí não tinha necessidade. Eu nunca coloco links nas aulas. Então, eu não precisava colocar. Mas se você colocasse, o link tinha que funcionar. Porque se não funcionasse, ia para uma página de erro e você poderia perder nota. Porque não poderia ter nada errado no seu site. Então, mais seguro é você deixar sem nada que não ia dar problema. Não ia ir para uma página de erros. Então, aqui é o separador dos links. E aqui é o link selecionado no menu para ficar rosa. A parte da direita, eu chamei de main. Mas se quisesse chamar toda a parte de baixo de main, estava certo. Só estaria errado se você chamasse o site inteiro de main. Porque aí, então, não seria necessário main, se o main é tudo. Então, o main tem que ser a parte principal do site. E nesse site aqui, não teria como você usar main para o site inteiro. Por exemplo, esse cabeçalho aqui, já não é o conteúdo principal do site. Porque esse cabeçalho tem só o nome do site e um botão para entrar. Nenhum dos dois é o conteúdo principal. Na verdade, o conteúdo principal é esse da direita aqui. Dentro do main tinha article. Teve gente que não usou article, nem nenhum outro bloco, tipo section, para dividir. Também está errado. Porque cada post é como se fosse uma notícia. É um conteúdo independente. Então, esse primeiro conteúdo não está relacionado com o segundo conteúdo. Como são conteúdos independentes, o melhor para se usar é o article. Então, dois articles. O que tinha no article? O título dele, um comentário. Eu usei aqui parágrafo, vocês poderiam usar qualquer outro. E uma imagem. Então, o HTML termina aqui. Bem tranquilo. Tentei deixar o site mais limpo, com menos elementos possíveis para facilitar para vocês. Então, agora a gente vai ver o CSS. Toda a fonte do meu site é sem serifa. Não tinha nenhuma fonte com serifa no meu site. Então, por isso que eu já coloquei direto no body, a família. O topo do meu site. O que ele tinha? Vamos inspecionar para ficar melhor de vocês. Para vocês verem. O topo do meu site, ele tinha essa borda que vocês estão vendo. Tinha um pequeno preenchimento para cima e para baixo. Só para dar um espacinho. Está vendo que tem um espacinho para cima aqui, espacinho para baixo até chegar na borda. E tinha uma margem para o resto do site. Só isso. Bem sossegado. Dentro dele, tinha o meu site largura, que servia para delimitar uma largura fixa para o meu site de 900 pixels. E eu já aproveitava para colocar centralizado. O site tinha que ficar centralizado na tela. Então, margem para os dois lados automático. Aqui, como eu coloquei só alto, também está para cima e para baixo. Mas para cima e para baixo não vai fazer diferença. O que faz diferença é para os lados, para eu centralizar o bloco. E como dentro desse site largura eu teria duas colunas. Então, eu tenho duas colunas aqui. E aqui embaixo eu também tenho duas colunas. Eu já coloquei o overflow hidden. Então, aqui no topo, as duas colunas têm o mesmo CSS. Flutua para a esquerda e ocupa metade do espaço. Então, eu dividi em dois o topo do meu site. Vou selecionar de novo aqui. Então, eu dividi em dois o topo do meu site. Essa imagem, eu nem fiz mais nada no H1. Porque essa imagem já estava com o tamanho correto. Porque eu baixei do TikTok já a imagem com o tamanho correto. Então, eu não precisava fazer mais nada aqui. Na parte da direita, o que eu precisava fazer nesse nave? Alinhar o texto para a direita. Para que o botão ficasse na direita. Se não, ele fica na esquerda, que é o normal. Então, eu só alinhei o texto para a direita. Agora, vinha talvez a parte mais difícil desse site. Mas não valia muita nota. Na verdade, não valia quase nada de nota. Quem não conseguiu fazer, né? Que era o botão. Deixar o botão bonitinho desse jeito aqui. Eu acho que era a parte mais difícil. Porque o visual padrão, né? É esse daqui, ó. Eu vou tirar todo o visual padrão. Esse é o visual padrão. Pelo menos no Chrome. Cada navegador tem um visual padrão. Ele é cinza. Ele tem a borda preta. E só. O que eu tive que colocar? Mudar a cor dele. Teve gente que deixou desse jeito, só. Com essa borda aqui também. E o texto assim. Tudo bem. Foi descontado pouquíssima nota. Tinha que deixar o texto em branco. O fundo em rosa. Aí a borda. Eu retirei a borda. Então, ó. Não tem mais essa borda que já vem. Coloquei border none. E perceba que ele tem borda para os quatro lados, ó. E depois de retirar, eu coloquei uma borda arredondada. Então, ó. Ficou arredondadinho a borda. Só que ele está muito pequeno, né? Então, percebe que o texto está colado no botão. Eu preciso, na borda aqui, né? Eu preciso aumentar esse espaço de dentro. Para aumentar o espaço de dentro é o padding, que é o preenchimento. Então, aqui é o espaço de dentro. É esse aqui. Deixei negrito. Ficou um pouco maior. E por último, percebe que ele está mais para cima. Aqui é aquele preenchimento que já tinha no header. Para cima e para baixo. Mas eu quero jogar esse botão um pouco mais para baixo. Tem várias formas de fazer isso. Eu coloquei uma margem para cima, ó. Coloquei um pouquinho de margem para cima. Aí ele cai. Então, foi assim que eu fiz para deixar ele mais bonitinho assim. Agora vem a parte de baixo do site. O menu lateral. Como o meu site tinha 900 pixels de largura. Eu deixei 300 para o menu da esquerda. E 500 para a coluna da direita, né? E... Mas aí, se vocês forem somar, dá 800. E o tamanho do meu site é 900. Então, ainda falta 100. E o que eu fiz? Coloquei uma margem de 100 para a esquerda. Essa margem serve para que não fique colado. A coluna da esquerda com a coluna da direita. Eu poderia colocar também para a coluna da direita flutuar para a direita, né? Tinha várias formas de fazer isso daí. Então, aqui, ó. As duas colunas, ó. Essa de 300, essa de 500. Só que tem essa parte vermelhinha que é a margem de 100. Aí, o total dá exatos 900. Então, a parte da esquerda. Cada item da lista, negrito e margem para baixo. Vamos dar uma olhada na lista aqui, ó. Cada um, ó. Negrito e margem para baixo, ó. Todos iguais. Os únicos que eram diferentes eram o primeiro e o terceiro. Porque o primeiro só mudava a cor. E o terceiro, na verdade, eu tinha que colocar uma borda. Uma borda para ficar esse separador aí. Então, esse primeiro aqui, eu coloco aquela cor que estava escrito no PDF. Só isso. E esse separador, eu coloco uma borda. Eu coloquei uma borda para baixo naquela cor que estava escrito no PDF. Como não tem nenhum texto aqui dentro, a altura desse bloco fica zero. Só que como eu tenho um pixel de borda, a altura fica 1. Só por causa desse 1 pixel, né? Então, porque eu não tenho nada dentro dele. Dentro desse LI aqui, né? E acabou. Era só isso. Nessa parte da esquerda. Agora vem a parte da direita. Cada article, eu coloquei o que... Eu sempre coloco em basicamente todos os sites que a gente faz. Acho que até na primeira prova estava assim. Que eram coisas que vocês aprenderam lá no começo da disciplina. Que eu avisei que eram muito importantes. Que é saber usar preenchimento, borda e margem. Porque você quase sempre vai ter que colocar preenchimento, borda e margem nos blocos do seu site. Porque é dessa forma que você vai moldando o site. Fazendo o visual do site. Aumentando um pouquinho de tamanho, reduzindo um pouquinho de tamanho. Então, aqui na direita, cada article era exatamente desse jeito. Aqui o article normalmente já vai pegar toda a largura, né? E quando chegar aqui embaixo, espaço, borda, espaço. Então, está aqui. Espaço, borda, espaço. Em verde o preenchimento e em vermelho a margem. E no meio aqui a borda cinza. Era só isso que tinha no article. Cada article fica um embaixo do outro, né? O H3, que é o título do article, negrito e um espacinho para baixo. Então, está aqui. Negrito e esse espaço para baixo. Percebe que tem um bom espaço aqui para baixo. O parágrafo, mais espaço para baixo. Então, o parágrafo é esse aqui, ó. Esse aqui. Então, percebe que tem um espaço. E para acabar, tem a imagem que fica dentro do article, né? Então, eu usei esse seletor aqui. Eu nem usei... Ah, eu usei essas classes aqui. Eu ia falar que eu nem tinha usado classe. É, eu usei algumas classes. Teve gente que usou classe para tudo. Não está errado. Inclusive, é bom até que vocês acostumem a usar classe para tudo. Não façam desse jeito aqui. Esse jeito aqui é mais simples. Porque você não precisa ficar criando classe, mas é porque o nosso site, ele é super simples. Um site real, não tem nem como eu comparar a dificuldade de fazer um site real com esse da prova. De tão diferente, de tanta coisa que tem de diferente. que nem aqui, a gente não tem nem 100 linhas. Aqui, a gente... A gente não tem também nem 100 linhas. Sites reais pode passar de milhares de linhas. Tanto no HTML quanto no CSS. Então, vai ser muito mais complicado para vocês. Aqui, o que eu estou passando é a base, que vocês têm que saber bem essa base, que é o mínimo do mínimo que vocês têm que saber. Então, a imagem só tinha uma borda arredondada e eu aumentei o tamanho dela, né? Para ela pegar 100% do espaço. 100% de largura. E no cantinho, borda arredondada. Para ficar parecido com o do TikTok. Bom, o nosso site foi esse daí. Quem ainda não atingiu a média para passar na disciplina ainda tem mais a chance da recuperação. E na recuperação, só para lembrar, vai cair o mesmo conteúdo que caiu na segunda prova, que é basicamente todo o conteúdo da disciplina. É isso daí, então. Obrigado, pessoal. Até mais.